Não tem nada pior do que levar um fora num dia de sol. Você disse pra ele que é homem? Disse sim. Se eu fosse mulher, isso não ia acontecer. Primeiro ele ficou chocado. Depois ele achou que tinha cometido um erro. E aí ele fez uma cara de bonzinho. E me deu um abraço. Eu sou normal, então espero que você entenda.